Uma jovem de apenas 18 anos morreu após um grave acidente na madrugada de domingo em Rondonópolis. A moça, Kathleen Eduarda dos Santos Pinto, estava com dois amigos em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro. Um motorista fugiu do local sem prestar socorros. A motobis, com os três ocupantes e o carro Hyundai, seguiam pelo centro da cidade quando o motorista acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, o piloto e passageiros da moto foram arremessados na calçada. Sem prestar socorro, o motorista do automóvel parou em frente a um estabelecimento para deixar as pessoas que estavam com ele e, na sequência, fugiu do local. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para socorrer as vítimas, mas quando chegaram, Kathleen já estava sem vida. Os outros dois ocupantes foram atendidos, um encaminhado à unidade de pronto atendimento e o outro para o hospital regional com suspeita de fratura. Uma investigação será aberta para determinar as causas do acidente e os responsáveis.